Na cidade de Santa Maria do Soaçuí, no Vale do Rio Doce, as polícias civil e militar fecharam o cerco contra o tráfico de drogas. É a Operação Varredura, em que cinco pessoas foram presas e objetos foram apreendidos. Várias denúncias e notícias também encaminhadas pela polícia militar. Nós, na polícia civil, realizamos várias diligências e corrigimos elementos necessários, suficientes, para que a justiça pudesse autorizar a expedição de sete mandados de subvenção e de um mandado de subvenção preventivo. Este último foi realizado com êxito e com relação aos mandados de subvenção, durante a realização das diligências, alguns dos autos foram flagrados com armas, com força de armas, de fogo de uso perdido e de uso proibido, além de entorpecentes. Eles foram devidamente flagrados e encaminhados para esta entregação de polícia. E a operação foi finalizada por quatro prisões, já foram encaminhados ao sistema prisional e os procedimentos agora saíram como cursos para relatório.